Oi bonecas, tudo bem? Graças a Deus. Fui ali na Riachuelo, né? Na verdade eu fui no centro, aí acabei entrando no shopping rapidinho aqui do Brisamar, em São Vicente. Aí fui lá na Riachuelo, porque eu tava passando na porta. Gente, as roupas tão lindas, tão lindas e tão chamativas, assim, as cores pra Ano Novo, pra Natal. Eu entrei, a loja tava, ó, é que, gente, é que geralmente quando eu entro assim nas lojas, não pode gravar as pessoas, os clientes, porque tem pessoas que não gostam de ser amostrado, né? Entendeu? Então, isso é regra mesmo, tá? Então, a gente não pode sair filmando as pessoas. Então, eu filmei, assim, a parte, né? Quando as pessoas saíam, aí eu ia lá, dava uma filmadinha, aí ia em outra partezinha assim, aí ia onde tinha mais gente. Muita gente, eu já não ia, ia pra outra parte, entendeu? Porque tava cheio. Gente, eles tão fazendo cartão, cartão crédito, ó, às vezes a gente tá sem dinheiro, já sai de lá com dinheiro, porque o cartão, né? Então, aí eu falei, ah, eu vou voltar pra fazer o meu, porque eu não tinha levado documento nem nada, então não fiz, né? Os pessoal tudo fazendo cartão, Riachuelo, gente, é muito... Eles facilitando lá pros o pessoal, eu falei, não, eu vou em casa, se caso eu não voltar hoje, eu vou voltar aqui depois pra tá fazendo cartão. Nossa, que maravilha, viu? Né? Aí, gente, as promoções tá linda, 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 linda. Eu vou fazer o cartão de lá. Vou fazer o cartão e vou comprar muito, mas tá demais, gente. Espero, ó, vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom, beijo, ó. Fica com Deus, espero que vocês gostem. Mas eu não tô falando isso pra poder agradar, não, tá, gente? Porque o atendimento lá é maravilhoso, facilita cartão. A loja tá linda, vocês vão ver aí se eu tô mentindo, se eu tiver mentindo, me corrija aí, tá? Tchau, beijo, fica com Deus, tchau, bye! Bonecas, nessa hora que eu estava na Riachoeiro, eu tive que deixar todo o vídeo mudo, por quê? Por causa de direitos autorais que tava passando, a música de um cantor, que se eu colocasse o vídeo com essas músicas, ia ter direitos autorais, eu ia acabar perdendo meu vídeo. Então, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Que Deus abençoe, quero agradecer o pessoal da Riachoeiro, o atendimento, nota mil, dez é pouco, mil, super legal, cartão, gente, você vai lá, leva um RG, qualquer documento lá, eles já fazem lá na hora o seu cartão de crédito, o seu cartão da loja, muito bom, maravilhoso. Então, é isso, gente, tchau, espero que vocês gostem, beijo, fica com Deus, bye! Então, bonecas, chegou, coleção nova para Natal e Ano Novo, nossa, tem uns verde muito lindo, nossa, que coisa linda, a loja tá muito chique, gente, olha, perfume, nossa, tem perfume que eu nunca nem vi na minha vida, tem aí, é coisa mais linda. Os frascos, nossa, a gente tem pena até de jogar fora de tão lindo que é, o cheiro maravilhoso, gente, as maquiagens tá demais, demais, eu falei assim para as meninas, falei, vou voltar aqui para tá fazendo meu cartão e achoeiro, olha só essas blusas, gente, nossa, tá incrível, os biquíni tá maravilhoso, assim, para quem gosta, assim, de colorido, tá muito lindo, né? E olha, vou te falar, tá de arrasar, não tô falando isso porque não estou ganhando nada, nem estou fazendo propaganda, tipo, mas assim, é realidade do que eu vi, tá lindo demais mesmo, vale muito a pena, viu, gente? Olha, não é à toa que a loja só anda cheia, porque qualidade de roupa, então, gente, é roupa para toda a vida, né? Mas, é riachuelo, né? Fazer o quê? Riachuelo, já disse tudo, riachuelo. Bye, galerinha, beijo que é com Deus, amo vocês, vocês que estão chegando agora, tem inscrito também, eu fui olhar, escrito da riachuelo, riachuelo, mais uma vez, obrigada, viu, meninas e meninos, por terem se inscrevido no meu canal, beijo que é com Deus vocês, tá bom? Tchau! 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 Tchau!